E aí, gente? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou conversar com vocês de como que tá a Inglaterra, né? Se as restrições irão acabar ou não, se já vão acabar agora no dia 21 de junho ou se vai prorrogar. Hoje eu vou contar pra vocês tudo que o Boris Johnson falou no pronunciamento que ele fez essa semana na segunda-feira. Então senta que eu vou contar tudo pra vocês. Eu tô num parque maravilhoso aqui em Chesham e vai ter um vídeo aqui no canal onde eu vou mostrar toda essa cidade pra vocês. Só que eu peguei, né, esse cantinho aqui reservado pra poder falar, né, sobre o pronunciamento do Boris Johnson. Porque muita gente acha que a gente tá em lockdown, a gente não tá mais em lockdown. O que a gente tem são restrições. Não pode ter grupo de pessoas muito grande se encontrando na rua, né, dentro de casa também não. As viagens estão com restrição. Eu falo pra vocês, né, da sinaleira, né, verde, amarelo e vermelho. Tem países que estão com a cor vermelha que não pode entrar aqui na Inglaterra pra turismo. Somente pessoas que residem aqui que podem entrar. Tem países que estão com sinal amarelo, que é o âmbar que eles falam aqui. Onde não precisa fazer quarentena em hotel, mas tem que fazer quarentena dentro de casa, num hostel. Então eu tenho que ficar 10 dias de quarentena. E tem os países, né, que estão na lista verde, onde não precisa fazer quarentena. Tá liberado o turismo pra entrar aqui na Inglaterra. E é sobre isso tudo que eu vou falar pra vocês. Mas antes, gente, eu vou botar minha câmera no tripé e sentar, ó, porque tem uma menininha. Deixa eu pegar ela aqui, ó. Uma menininha ali, ó, lendo o livrinho e me chamando pra sentar junto com ela. Bom, agora que eu já sentei, vamos recapitular como é que anda a Inglaterra. Lá em fevereiro foi lançado um plano, né, de quatro etapas, onde as coisas iam reabrindo aos poucos. E aí agora, em junho, a gente teria a quarta etapa, né, no dia 21 de junho, onde as restrições acabariam. A gente não tá em lockdown completo, como eu já falei com vocês, mas a gente tem restrições, né. E aí tava todo mundo esperando que isso fosse acabar, né, agora em junho, que a gente ia poder ter tudo normalizado. Só que aí o Boris Johnson falou que devido à variante Delta, né, que é aquela variante indiana, os casos têm aumentado bastante. Aumentou cerca de 64% o número de contaminação, né, pelo novo vírus com essa variante. E 50% a mais de casos dando entrada no hospital. A quantidade de mortes continua, assim, estabilizada. Mas aí essa era a preocupação, né, que fosse reaberto tudo sem restrições. E por causa da variante Delta, isso aumentasse muito. Então, qual foi o plano do governo? Atrasar durante quatro semanas essa reabertura. Ai, gente, que susto, era um bicho. Pra poder vacinar uma quantidade maior de pessoas. O Boris Johnson informou que ele acha que essas quatro semanas são o suficiente pro NHS conseguir vacinar a quantidade máxima de pessoas, né, pra gente poder ter uma segurança maior. Deixa eu pegar a Anny no colo, gente. Fala oi. Fala oi pro pessoal. Tá toda babada. Toda babada. Então, qual é o plano? Que adiante a vacinação, né, da população. Então, o projeto é que nessas quatro semanas, uma quantidade maior de pessoas acima de 18 anos sejam vacinadas. E que eles vão também acelerar, né, eles vão adiantar a vacinação, a segunda dose das pessoas que têm mais de 40 anos. Porque eles deram um intervalo muito grande aqui, né, de três meses pra segunda dose. Então, eles estão pretendendo acelerar isso, adiantar. E eles acham que isso vai ser o suficiente pra conter a variante delta, pra gente poder voltar à normalidade. O que ele fala é que essa vai ser a última vez, né, que ele vai fazer esse adiamento, que realmente no dia 19 de julho. Eu não tinha falado isso pra vocês, né. A data prevista para as restrições no Reino Unido, na Inglaterra, acabarem. Vai ser no dia 19 de julho. Já escreve aqui nos comentários se você acha que vai dar certo. Que realmente vai ser no dia 19 de julho que todas as restrições que a gente tem por aqui vão acabar. Só que apesar dele ter falado, né, que vai atrasar essas quatro semanas, né, pra reabertura da Inglaterra novamente. Eu não posso nem falar que é pra acabar com o lockdown, porque eu não considero que o que a gente esteja hoje seja um lockdown. Porque a gente tá com tudo aberto, tá tudo funcionando. O que não tem são eventos em ambientes internos, que aglomerem pessoas, e nem em ambientes externos, né. Mas aí o que ele falou? Que o que tava planejado, né, que são os eventos testes, vão continuar. Que são os eventos da Eurocopa 2020, que já tá prevista pra acontecer. Mas pra participar desses eventos, tem que tá vacinado, né, eles vão fazer um teste pra ver se... Porque é com público, né. Todos esses jogos vão tá com público na arquibancada. Pra ver se vai ter proliferação do vírus. Então, isso vai continuar. E aí uma coisa que tinha, né, com essas restrições que a gente tem agora, é que festa de casamento não podia ultrapassar 30 pessoas. E tava previsto pro dia 21 de junho isso acabar. Então ele falou que, tudo bem, as festas de casamento vão poder acontecer sem a limitação de 30 pessoas. Mas que o local, né, onde vai ser a celebração, precisa garantir que as pessoas mantenham o distanciamento social. Então, apesar de não ter voltado à normalidade agora no dia 21 de julho, quem já tinha se planejado, né, pra fazer festa de casamento, pra esses eventos, né, esportivos que vão ter, como tá tendo lá na França, né, o torneio de Roland Garros de tênis, né, vai ter aqui também de futebol. Então, assim, tem alguns shows já planejados. E aí eu acho que esses vão continuar, até mesmo pra eles poderem mensurar, né, se vai ter contaminação ou não. Eu torço muito, gente, pra que no dia 19 de julho realmente aconteça, né, acabe essas restrições. Porque, pelo que eu andei vendo, no dia 19 de julho, se realmente acabarem as restrições, irão acabar as restrições de viagem também. E aí eu não sei se eles vão continuar com esse sistema de sinal, como tá agora, ou se eles vão liberar realmente as viagens. E aí se eles vão, né, limitar isso pra vacinados ou não. A gente ainda não sabe disso. Porque aqui, pelo que eu ando vendo, tem gente a favor do passaporte, né, de vacinação e tem gente contra lá no Congresso. Então a gente não sabe ainda se vai ter ou não esse passaporte, porque tem muita gente que não pode tomar vacina. Ou tem muita gente que não vai ser vacinada porque não tem vacina. Então, assim, isso tudo tá sendo estudado. Como que vai ser? Mas eu conto aqui pra vocês porque vocês sabem que eu sempre tô trazendo novidades. Então, ó, se você tá vindo pra cá, o que que a gente tá de restrição agora, né? Só pode ser as pessoas se encontrarem em ambientes internos. Os pubs e restaurantes só podem ter serviço de mesa. Então você não pode ficar circulando dentro desses lugares. Teatro e cinema. Tem que operar com capacidade reduzida pra 50%. E aí essas coisas que tão acontecendo agora, né? Vão continuar a partir do dia 21 de junho. E o sistema de sinal, né, de viagens. Que tá proibindo aí quase todos os países, né, de entrarem a turismo aqui na Inglaterra. Portugal tava na lista verde, mas saiu. Ele foi pra âmbar. Muita gente, né, assim que anunciou que Portugal entraria na lista, né, na lista verde. Que não precisaria mais fazer quarentena. Muita gente comprou passagem pra ir pra Portugal. Já expliquei pra vocês porque que o britânico, né, gosta tanto de viajar nessa época do ano. Porque aqui tá calor. É ótimo. Mas a gente não tem praia tão perto assim. E não é sempre esse sol. Hoje tá maravilhoso. Mas a partir de amanhã vai começar a chover. Vai fazer sol com chuva, sabe? E aí as pessoas gostam de viajar pra Portugal. Portugal é o destino certo dos britânicos. Ilha da Madeira, os Açores. Vão pra Itália também. E aí porque são países mais quentes do que aqui, né. Mas esse ano eu vejo que muita gente tá meio ressabiada. Porque não sabe, né, se vai acontecer alguma coisa ou não. Mas, ó, sempre que tiver alguma notícia nova, eu trago aqui pra vocês. Hoje teve participação especial da Anne aqui comigo. Porque a gente tá num parque maravilhoso. Eu tô fazendo uma gravação, né, uma sequência de vídeos. Então pode ser que você me veja aqui com a mesma roupa. A Anne também. Mas é porque é o mesmo dia gostoso que a gente tá aproveitando. Pra você não perder nenhum vídeo que eu tô lançando aqui, ó. Já se inscreve no canal pra não perder nada. E ativa o sininho de notificações. E, claro, se gostou desse vídeo já deixa o seu like. Porque é muito importante. E compartilha ele com todos os seus amigos. Que a gente se vê por aí. Tchau. Dá tchau, Anne. Tchau. 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 Tchau.